Vai, Mari. Ah, 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 ah! Nossa, Mari do céu! Mala, véi! Que mentira! Você tinha sido eliminada! Ah, tá roubando, véi! Como assim? Ué... O que que foi? Ela tinha caído! Não, Mari! Ué, o que que tá acontecendo aqui, chat? Ao vivo, sim? Não, pera, o que que eu tô arrumando? Não, pera, eu tô olhando a Mari errada. Não, pera aí, Mari. Eu tenho que puxar o VAR aqui, rapidão. Ó, o VAR foi chamado, hein? O VAR foi chamado. Tá aí, ó. Marilinha, ó. Você está assistindo Marilinha. Dá a vizinha aqui, ó. Ó, ó, ó. Começa aqui, ó. Olha isso aqui, olha isso aqui, chat! Olha isso aqui! Ó. Ah, não, 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 não. Olha lá, ó. Tá certo. Tá certo. Não, não. Tá justo, tá justo. Mas... Mas ali, isso aqui! O que que é isso aqui, Mari? Mas sabe o que... O que que é mais engraçado, de verdade? Aqui tudo friamente calculado o quê, Mari? Sim, faz de conta. Sua fofarona. O mais engraçado, véi... Ah, pode crer. Não, tá certo. Faz sentido, ó. Ó, aqui tá a explicação, ó. Aqui o devzinho pulou. Nesse momento que ele pula, eu acredito que ele não tinha mais nenhum hexágono aqui, certo? Então aqui ele já vai cair. Ó, aqui ele já vai cair. A Mari conseguiu ainda dar um pulo, ó. E ali ele já tava caindo. Aí ela mandou esse peixinho aqui que foi, ó. Olha esse peixinho, véi. Realmente, realmente. Eu vou ter que concordar, Mari. Eu vou ter que concordar. Ó, aqui você sumiu. Aqui você sumiu, Mari. Olha lá, e não tá aparecendo ela aqui, ó. Aí, de repente... Olha aqui o Davi. Nossa, que jogada que foi essa. Parabéns! Ó. Brasil. Misericórdia.